Terminou ontem um ciclo de 24 anos de vereança do vereador Valdomiro da Serialista. Eleito em 1993 pela primeira vez, Valdomiro completou seis mandatos seguidos, um recorde no cenário político. Em 2016, disputou novamente as eleições e obteve 964 votos, novamente sendo um dos mais votados na cidade, ficando como primeiro suplente em sua coligação. Então, emocionado, ontem, durante a última sessão ordinária desta legislatura, vereador Valdomiro Gonçalves foi homenageado por todos, inclusive por seus familiares. Muito obrigado a Deus, obrigado a vocês que estão nos assistindo, e dizer muito obrigado, meus 940 votos. Estou feliz, saio daqui feliz. Olha o meu presente aqui, é bom que vocês tenham conhecimento. Ainda não houve, como eu disse na tribuna, nenhum que fizesse a cidade de Cianorte, seis mandatos, e eu fiz. Saio daqui alegre, feliz, de cabeça erguida, e agradeço mais uma vez a toda a nossa população, e meus 940 votos, e também a minha mulher, que está sempre presente comigo, ajudando eu. Um feliz Natal, um ano cheio de muita saúde, que Deus possa estar abençoando a todos vocês que estão me vendo nesse momento. O Valdomiro não vai mudar de Cianorte. Eu estou mudando, parou o meu mandato, mas daqui a quatro anos começa de novo. Nós não largamos de vocês não, gente. O Valdomiro não vai mudar de Cianorte.